...intução, fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai. Aí agora, meninas, pra parte da papelaria que eu fiz, foi... Tá faltando item aqui, eu acabei não trazendo, né? Eu não trouxe, mas eu acabei fazendo aquele... Acho que eu trouxe sim, só um momento, deixa eu ver. Meninas, eu acho que eu não trouxe, na verdade, não tô vendo aqui. É porque eu enchi todas as coisas na casa da minha mãe, porque lá o espaço é bem melhor. Então, ficou tudo lá pra quando eu fui levar pra minha sogra. Só trouxe um item de cada mesmo pra mostrar em vídeo pra vocês, e eu acho que esse item não trouxe. Acabei esquecendo, não tô vendo aqui. Que foi aquele saquinho vintage amarelo com branco, que eu falei pra vocês em vídeo, que só tinha feito um. Porém, resolvi fazer os três, então serão três daqueles também. E dentro deles, meninas, eu lembro que eu coloquei um fine, um pirulito de coração e um deep link, tá bom? É só porque não tá aqui mesmo pra mostrar pra vocês, mas só pra vocês ficarem sabendo o que foi dentro dele. Beleza? Aí, vamos pro próximo de caixinha. A caixinha foi essa primeira, a Milk. E dentro delas eu vou abrir por fundo, porque em cima eu já fechei, tá? E dentro da Milk eu coloquei. Eu coloquei um biscoitinho desse. Meninas, se é bom mesmo, eu ainda não provei, mas que o cheiro é uma delícia, é. E tortuguita é tudo de bom, né? Então, creio que deve ser uma delícia esse biscoito. Mas, enfim, coloquei um desse dentro da Milk, uma bolachinha dessa da Tortuguita, um fine e um pirulito pop. Foi só isso que deu, porque esse biscoito aqui já preenche bastante, tá? O tamanho dele. Então, foi esses três itens dentro da Milk, tá bom? Depois eu guardo com jeitinho, porque é papel, se eu for ver, se eu for ver, acaba rasgando. Ah, pirâmide, meninas, é o que que acontece. Eu colei, né? E esqueci, como eu falei, de que tinha que mostrar. Mas, dentro da pirâmide, eu lembro que foi um pirulito. Meninas, a minha bateria tá acabando, por isso que desligou a luz, como sempre. Dentro da pirâmide, meninas, eu fechei, mas foi dentro. Um pirulito... Esqueci, mas foi um pirulito daquele redondinho colorido, tipo do Chaves, mas foi um pequeno. Esqueci o nome desse pirulito. Ah, e foi um pirulito desse. Foi um Fini. E foi um... Meninas, eu não lembro. Uma chupetinha. Ó, não. Foi um pirulito. Uma chupetinha. Um chiclete. E três balas de fruta. Creio que foi isso que foi aqui dentro. Eu não vou abrir pra não rasgar a caixa. Tô vendo pelo buraquinho que tá aqui. Eu já tô estragando. Então, acho que foi isso mesmo na pirâmide. A gente acha que sabe de tudo, mas quando vai começar a gravar, a gente esquece é tudo. A gente grava na mente pra gravar no vídeo e esquece. Foram quatro mil quise e três pirâmides. A próxima também que tá lacrada foi a coração. A coração, meninas, ela é bem apertadinha já, né? Por si só já é apertada. Quem conhece sabe. E como ela tem esse vazado por dentro, ela ficou mais apertada ainda por conta do item que tá aqui dentro, deixando ela assim vazada. Então, dentro dela só coube só aquela barrinha de chocolate. Uma barrinha de chocolate e uma Twix. Então, foi uma barrinha de chocolate daquela da... Que eu mostrei pra vocês ainda há pouco, que eu esqueci o nome. E uma Twix. Só coube esses dois grupos que eu falei que já tava bem apertada, tá? E foram quatro corações. A próxima também que tá lacrada é essa daqui. E essa daqui eu coloquei foi um amendoim. E... Não, é. Um amendoim, uma nucita, uma bananada e um fine. Dentro dessa daqui. E foram três delas, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês como é que ficou com o lacinho, ó. Foram três delas. A próxima foi a sushi. A sushi é a única que tá fácil de abrir, porque não precisa colar, né? E dentro da sushi foi um amendoim. Uma paçoquinha. Um chiclete e uma bala de coco. A última, meninas das caixinhas, foram a maleta. E dentro dela foi... Deixa eu ver onde que tá aberto, porque eu colei. E eu acho que eu colei os dois lados. Não. É, colei sim. Dentro dela foi um Twix. Ó, um Twix. Foi um Skite. Foi um Quirulito. E foi um... Desse daqui. Então foi dentro dessa daqui, foi isso. Quatro itens também. A maioria tem que colocar quatro itens, tá bom? Pra ficar, assim... É, uma quantidade boa pra todas de gás. Aí eu coloquei assim. E essa foi a última caixinha, tá bom, meninas? Agora eu vou falar pra vocês a quantidade em geral que eu fiz. De item. Eu já tinha falado pra vocês que eu fiz vinte... Caixinhas de papel. Mas eu não sei quantas eu fiz de acrílico, porque eu não contei. Mas ao todo, juntando a de acrílico e a de papel, deu oitenta e quatro itens. Porém, o que que acontece? É... Eu fiz três saquinhos daqueles vintage. Então eu vou contar como saquinho de papel, caixas de papel. Então eu fiz vinte e três de papéis. E de acrílico eu fiz... Vamos ver. Se eu fiz oitenta e quatro menos vinte e três... Aí ficaram sessenta e umas de acrílico, né? Porque eu fiz oitenta e quatro no total. Sendo vinte de caixinhas e as três de papel que eu fiz o saquinho vintage, de vinte e três. Então oitenta e quatro menos vinte e três, sessenta e um. Então ficaram sessenta e um acrílicos e vinte e três... É... Papéis. De papéis. Tá bom, meninas? Ao todo oitenta e quatro. Agora eu vou somar quantas pessoas eu tenho. No caso, adulto. Pra ver quantos vai pra cada caixinha. Meninas, eu tô bem contente com a quantidade. Queria ter feito muito menos, sim. Eu queria ficar na base de uns sessenta personalizados. Até por conta da decoração, como eu falei. Mas, enfim, é difícil ficar entre sessenta com um tema lindo desse. E com uma pessoa louca como eu, que não pode ver as coisas que quer fazer. Então eu achei um número bacana, assim, ao meu ver. Foi o menor número que eu já consegui em todos os anos. Já é o quinto ano dela. Então, dos cinco anos, esse foi o menor. Que eu fiz de personalizado no todo. Que foi oitenta e quatro. Eu tô super feliz por conta disso, tá? Porque eu me superei. Deixa eu... Deixa eu aqui, filha. Deformou uma cola. Que eu me superei perante a isso. Então eu gostei bastante do resultado, tá bom, meninas? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar maior do que já está. Um beijo, meninas. Não esqueçam de deixar aquele like. Quem não for inscrito, se inscreve. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.